Quer comprar gift cards pra recarregar aqueles Gimas na sua conta? Acesse reibuscoins.com.br Mano, muito mais da Moco, mano. Subiu agora um... Mano, tá uns quatro aqui, você tem certeza? Léo. Oi. Eu preciso da tua identidade. Eu tô pedindo pra minha mãe tirar foto. Ela vai mandar pra mim e manda pra você. O que você tá fazendo aqui, complexo? Vai, estraga meus planos também. O meu fio do fio tá aqui. Que? Como é que você tá aqui de novo? Quem que tá jogando lá então? Pois é, mano. Caralho é foda, hein, Gostia. 31, um tiro dele. Eu salvo, 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 relaxa. Faz a tua. Tio. Vem, eu morri só pra te levar no posto. Te vi eu tá quebrado de carro com a Lodge. Te vi a quem ganhou? Eles. Caralho, viado. Mas ainda vai ter os três, né? O cara que me manda na parede, eu salvo, corte. Sim, sim, sim. De USP, de USP. Um tiro, um tiro, 132 nele, Viana. Mano, é um cara com arma, outro de USP, mano. Mentira, eu salvo, eu gosto. Não, complexo, humilha ainda, rapaz, tá de uso. Derrubei, derrubei. Muito peito nele. Agora o cara tem que subir ainda. Ai, complexo, tomba. Peito nele, 67. Só 67. Perdemos. Ah, eu tô aqui. Esqueci que é o Leo, porra. Ai, mano. Todo mundo mesmo. Deitado, 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 deitado lá. Tem três daí e um deitado, mano. Mas eu ia querer arrasar o dinheiro. Oi, quero ver o gelo desse cara, mano. Tem um mei, não, tem um mei, tem um mei. É o deitado, dois aí e o do meio comigo. Vou chutar no meio, vou chutar no meio. Derrubei um, derrubei um, derrubei um. Tem no meio comigo, tem capa, deixa eu te tiro. Deu bem, deu bem, deu bem. Tem deitado, tem deitado, tem deitado. Tira um outro, tira um outro, miado. E bateu o dele. Capa nele, capa nele, nove, três. Muito miado comigo. Ah, vou pular nele, foda-se. Pelo aí, deu bem. Dei com um tiro, um tiro, um tiro, um tiro, um tiro. Esse complexo tem a mira. Eu não mato ninguém, mano. Vai, perdi de sete a... Cai do tirone, sai da cá, tá vendo, rapaziada? Só foi pra dar um bait, mano. É, só pra dar um bait, troca. Mas é ele, confia. Por isso que eles perdiam esse round, mas eu jogo sem palco. Mano, vinguei a amarela aí, hein, cara. Tem dois caras rajando, vive. Aqui, ó, tá aqui, tá aqui. Marquei. Já vi três aqui. Eu no meio. Ah, mano. Ajuda, ajuda, ajuda. Não, não, não dá pra salvar, não, Mito, dá pra salvar, não. Três, 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 relaxa, assim. Ah, não. Dei garfinho, Mito. Pula aqui, ó. Derrubei um, derrubei um, derrubei um. Cara, blingos direito aí, irmão. Meu corpo tem, meu corpo tem. Derrubei um no outro, derrubei outro, derrubei outro. Só tem um. Para a mira e mina, dá pra você salvar. Vai salvar o skill lá também. Mais um. Rush, Léo, não deixa gelado, não deixa gelado, ó. Relou, relou um, vai relar segundo, vai relar segundo agora. Relou segundo, atrás de gelo verde. Relaxa, eu rilei todo. Atrae esse gelo aí, Léo. Atrae esse gelo, gelando. Ah, vazou no outro, mano. Parece que vai perder. Vai, dá pra ganhar, dá pra ganhar. Usou o meu pé. Vai subir. Pegou o pé, pulou. Você tem outro, Mito. Boa. Não vou pular nele, Ghost. Esse é sem capa, eu acho, mano. Tô sem ganha nele. Pula assim, pula assim, pula assim. Muito meado, dei muito peito nele, mano. Esse Ghost é um fenômeno, vai ganhar. O Ghost nunca perdeu. Pula o Ghost. Só o Ghost que não morreu, mano. Até agora? Vai, tem um ponto aí, mano. Vai vir direito, cuidado. Não, tem um base. Vem não, vem não, vem não. Cadê o base deles, Léo? Na esquerda? Ah, um passo à esquerda. Tem esse cara e um passo à esquerda. Caraca, o que falou? Sou vento, sou vento, sou vento. Cuidado. Tem base deles, tem base deles comigo. Puxou dois aqui, não. Tem um tiro marcado, viado. Tá trocado aqui. Tá tudo no gelo. Terrubei, derrubei, derrubei, derrubei. Sai o gelo. Abra o gelo deles. Pulou pro teu lado. Tem um foco à esquerda também. Capra na foco à esquerda. Ah, aí tomei de cima. Eu não recuei tão, viado. Também recuei, não. Quando eu morrei, eu morro. Era eu e tu. Vou ter três. Aí tu me fode, Koplek. Vou pegar a cena aqui e ficar aqui na mão de escondido. Essa é a zona do trailer, né? É. Sim, agora. Sua esquerda fez aí. Tira ele. Tem dois na cerca da esquerda, time. Deu meio aqui. To cover, Koplek. To cover. Derrubei, derrubei, derrubei outro. Só bota os dois comigo. Um tiro comigo, vou achar. Salva a gosto. Vai, vai, confia. Massa os dois aí muito. Vai, só vou te dar um mito agora. Eu não meio ainda, mano. Não é desse, não é desse, né, mito? Ganhou, né? Não, a FPS caiu, tá ligado? Mas eu ganhei do mesmo jeito. Tropa! Mano, todo mundo aperta pra seguir aí, tropa. Falta pouco pra 160k, mano. Todo mundo aperta pra seguir aí. Tudo isso? É, mano. Não passou a fosqueira, será? De capa num aqui. Sei que os caras já engoliram, gostei. Humilha ele, gostei. Ai, cara, o louro que eu disse, mano. Deu meio. Capão, derrubei um, derrubei um, Hugo. Derrubei dois, derrubei dois. Ele nem sabe de time, tá? Costas, costas, costas. Ah, tá um tiro terceiro, mano. Costa, leozinho. Salvei, salvei o dois, salvei o dois. Finaliza as kills aí, mano. Tá no gelo, tá os dois no gelo. Um leozinho. De capa em um, meu bem, tem quatro. Vou subir aqui se ele matar o cara. Tá comigo no loot, o gelo vermelho. A gente tem um com o leal. Finaliza as kills, Hugo. Boa. Tá no container azul, container azul. Porra, não mata ninguém, eu só morro, mano. Vem sempre eu que tenho que salvar ele, mano. Vem quatro carruxas, eu tenho que salvar. Ai, a gente me tá fazendo a mão, mano. Tá direita, três. Faz gelo em frente do celeiro e atina me delizou, Gusto. Pô, joga aí que eu vou tirar a X do meio esquerda. Vou pegar o da casa do God. Acho que não tem casa do God, não. Vem aqui comigo, velho. Trumar com esses caras. Derrubei o bastão, derrubei o bastão. Derrubei o bastão. Vai, cara, isso aí. Fila o complexo, pra trás o complexo. Ah, não, mano. Pô, é boa, mas tu não amassou com o complexo. Não finalizei minha kill, não finalizei minha kill. Direita, direita, tem direita. Ah, gelo, 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 gelo. Ah, salvou ainda, boa. Tô sem nada, Gusto, tô sem nada, Gusto. Sai daqui. Vamos ter que ir pra... Derrubei, 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 derrubei. Pô, complexo. Mano, tô muito bom, velho. Eu tô colando a 3 de celeiro, pra eu dar o combo pra vocês. Tá valendo, Gusto, tá valendo, Gusto. Precisa arraxar. Tem um na CK da esquerda ainda, mano. Derrubei de novo. Tem capa no outro aqui comigo. Vou roxar. Oxa, roxa, mata ele. Aonde tem capa? Tem o cara na casa do God, tem o cara na casa do God. Ainda tem condição, costa, costa. Só tem um X1, Gusto, dando celeiro. O outro tá na casa do God, mas tá cheio de gelo. Morreu. Morreu nada, se apropriei. Não! Como ele passa ali? Como ele passa ali? Mano, eu tinha cara na casa do God, mano. Bora matar o cara passando pra esquerda, velho. Se passar? O cara nem passa à esquerda, mano. Tá no... Na cerca aí, mano. Esse vai atirar. Passa à esquerda não, né? Não. Não vi. A vaca vai pegar full de... Tem um direito, tem um direito. Não, o outro lá vai pegar full de direito. Puxa no God. Tem esquerda comigo. Preto ajuda. Calma aí, calma aí. Tem um comigo e tem o cara aí que vocês me amirando, mano. Tá fora. Eu tô tomando aí do 6 também, mano. 2 comigo, 2 comigo, vem, 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 vem. 3, 3, 3. Bora, bora com isso, bora com isso, bora com isso, bora com isso. Vem comigo aqui, o de verão, o de amarelo. Me foda. Deixa tão comigo também. Dei capinho aqui, dei capinho de branco aqui. Caralho, o de um tiro. Não tinha um tiro. Boa, boa, Léo. Devo tomar quase... Ai! Ajuda, time! Um tiro aqui, um tiro. Que um tiro, Léo! Que um tiro, maluco! O outro deu um tiro, até um tiro. Tá aí dentro, complexo. Se tu entrar, tu mata. Pá! Aí ele correu. Não é esse. Bom, o outro se dá meado, complexo. É o outro. Tá aí, vai. Na cara dele. Nesse não, nesse não, complexo. Eu vou ver quem fica aí. Complexo. Eu tô perdendo o luto. Mata. Tu levou 3 a toa, complexo. Parou e mirou na montanha aqui, véi. Tem na montanha. Derrubei, derrubei em cima, derrubei em cima, Mito. Beijo. Tem outro que vai querer salvar meu kill. Vou pegar mais de costas então. Um tiro, um tiro, um tiro, um tiro, Mito. Quebra gelo, quebra gelo. Tô quebrado, tô quebrado. Deu B1, deu B1. Vê, quebra, quebra, quebra. Vai comigo, vai comigo. Ah, não para de quebrar porra do gelo, véi. É, eu quebrei. Marquei, marquei. Eu quei, eu quei. Boa. Subiram em 2, eu acho. Subiram mesmo. Ó. Deu meu 1, não. Vai te dar certo. Boa, boa, boa. 4x2, 4x2. Ah, esse cara só dá satisfatório, mano. Tá aqui, 2 no meu corpo. 4x9, cara. Eu queijo, já. Já o 2 aqui, já o 2. Aquele. Daqui, não gelou comigo. Comigo. Ah, não, o Leozinho. Em cima. Quebrou o gelo, o Leozinho. Derrubei, derrubei, derrubei. Tomei só, time. Ufa. Ai, não tem condição, não. Eu dei uma minha guia nele ainda, mano. Tô nem zoando, time. Acho que é o 2x9 mesmo, cara. Também tô achando. Tô fazendo logo. Falou que ia comprar uma Porsche, viado. É, papo reto. Mano, tô pulando a janela, não, hein, véi. Passa a cara à esquerda? É o 2x9, mano. É o 2x9. Ele pegou o mesmo pixel do 2x9, cara. É o 2x9, cara. Acertou. Dentro da casa, tem no quartinho da direita, Leozinho. Aqui, ultimado aqui na minha frente, troca. Aqui na full direita. É, Leozinho, acho que eu ia tomar, mole. Marquei o aí. Derrubei um, derrubei um. Agora é morto. Fica pra eu não ter um, derrubei um tiro comigo. Tá, bata aqui mesmo. Tô indo, tô com 6, tô com 6. Derrubei dois, derrubei dois. Tem outro na casa. Tá bom, derrubei um aí, caralho. E aí, eu perdi um é kill. É, acho que não é, não. Puta, o celular pode tá mutado no Google, ele pode tá com a namorada dele, no Discord baixado com os carros. Caralho, é o Ghost. Ô, Complexo. Eu sei como ter um pelo Google, viado. E o carro do Discord. Por que você tá me seguindo, Complexo, mesmo? Aí, multa aqui, Ghost, pelo Google. É. Aí, multa aqui. Agora eu tô obrigada de salvar. Boa. Só vem atrapalhar meus planos. Relaxa. Fazer gelo, meu. Relaxa nada, não gostei dessa ideia. Aí, ó. Mas é o T9, mano. É o T9, é o T9, gente. É o T9. Fechou. Ô, como é que eu acho? Tem cara esquerda. Tem cara esquerda, não tem medo. Tá, que landa live ainda. Me matou no soco. Um tiro, um. Derrubei, derrubei um, derrubei um. Como é que tem o cara atrás de nós? Tidado, vou ruxar nele. Marquei outro lado pra você. Relaxa, vai tomar na cara. Como é que o cara comigo tá um tiro? Derrubei dois aqui. Esse Complexo é um fenômeno. Ah, não. Tá aqui no último, companheiro. No último, leozinho. Caralho, dos que ainda, Timito. Ele faz nada também, né? Dois de um, Mito. Dois de um. E eu ganhei x1. No cover, véi. Cês viram, véi. É, eu cê tenho ponto. Mito suporte, mano. Aí, Mito. Boa, Mito. Mito mais bugar, mas ainda linda. Fina lá, Mito. Só fala que tá com 20 de vida, Mito. Mito, tá os dois sem capa, tá? Sim, eu vi. Tá os dois com 20 de vida. Não. Esse tem kit não, né? Esse tem kit não. Só pode. Não, não, não. Eu derrubei eles várias vezes, Mito. Derrubei eles. Derrubei eles. Eles não tem kit, não tem senso, Mito. É, peraí, peraí, peraí. Eita. Eu achei que eles... É, eu achei que tinha kit não, mas tem que... Marco passarela. Embaixo tem, embaixo tem aqui comigo. Tem um skip? Eu ficarei, não dá o bait. Me tem um em cima. Me tem um embaixo. Se você não tá de baixo, eu dou um cara de cima. Mas se eu ruxar no de baixo, eu dou um de cima. Esse dele vai tá bom, hein, viado. Trocação nossa. Ai! Caralho, eu fui na doce daqui! Deu bem, eu fui na doce. Deu bem, eu fui na doce contra os carros. Caralho. Ai, não dá. Para de pegar, pepia do caralho. Não entregar, mano. É que eu fiquei nervoso quando eu confia doce, velho. Porra! Mas tá só bocheia, isso é desgraçado. Eu confio, Léozinho. Léozinho, mostra pra quem que tu vai pra Laude. Pra Laude, pra Laude. Mostra. Boa, Léo. Ó, de doce aí atrás. Boa. Deitar o de doce, tu ganhou, Léo. Boa! Não! Boa, Léo! Boa, Léo! Ah, Léo, tu tá carregando o seis, viado. Eu tô como nunca, eu perdi o meu tempo. Pô, já ficou de chegar pra mim. E aí, Barney, tá na sala. Dei dois capas ali, ó. É o último. Tá saindo de um capa, tá pra cá. É, esse complexo. Tá pra... Tá. Tô aqui em cima com o Blacks. Tirei pra você. Mano, vê se eu viu o de... Tem que ir na escada. Cuidado, Goshi. Goshi, sai da amarela, Goshi. Ai! Corri. Ui! Tem capa, cara da amarela. Um tiro com você, Goshi. Um tiro com você. Quebra uma gelo. Quebra uma gelo que sai da barca, velho. Tem dois, dois, Goshi. Tem dois, Goshi. Tem dois. Tem dois. Dois comigo, dois comigo, dois comigo. Muito feita neles. Ah, também tá de linda. Capão, mito. Caramba, p*** de sonho, não, mano. Tinha dois com um. A sessão do desce em quebra, cara. Cara, isso aí é igual a e-fude, velho. Complex, tô à hora de brilhar, moleque. Bota porque... Uou, complexo, é isso. Ah, p***. Uou, Lata me deu mão. 2x2, hein. Aí, 2x2, hein. 2x2. Coneu. Ah, mas tá sem vida, tá sem vida. Complexo, olha esse cara, complexo. Não! Meu Deus do céu, goshi. Vini ruim, mano. Por que eu... Eu vi ruim ruim.